Oi gente, Roberto Relubíscaro aqui. A gente sabe que para cada sonho de estrelato que se concretiza, muitos e muitos outros dão errado, né? A maioria das vezes as pessoas voltam para suas casas ou ficam infelizes, ressentidas para o resto da vida, arranjando outros empregos, mas ficam vivas. Em alguns desses casos acaba em morte, né? Quer porque as pessoas piram ou às vezes porque elas são estoqueadas, né? Um caso famoso que felizmente não acabou em morte foi da Adrienne King, a primeira Final Girl, lá do primeiro, sexta-feira 13. Ela teve que interromper a carreira dela porque um stalker chegou até a invadir apartamento e tal. Na Max, a antiga HBO Max, tem agora em 2024 a primeira temporada de uma docu-série de crime da vida real que se chama em português O Lado Obscuro da Fama. Em inglês já tem até um spoiler no título que é Death by Fame, Morte por Fama, ou seja, as seis histórias acabarão em assassinato, tá? Em morte. E é, sim, não é surpreendente que a maioria esmagadora dos casos vai acabar em feminicídio, mesmo quando o centro da história é alguém que pirou, né? Só que antes de continuar, gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, eu agradeço bastante. Cada documentário é uma história independente, que dura 45, 50 minutos, o estilo dos documentários. É bem aquele estilo padrão mesmo de documentários de crimes de vida real feitos para a televisão, né? Você vai ter aquelas reconstituições de cena bastante melodramáticas, música, trilha sonora incidental bastante intrusiva e dramática também. E, claro, todos aqueles talking heads, né? Aquelas cabecinhas falantes, como são conhecidas em inglês, dando os depoimentos. Os amigos falando que perderam a pessoa mais especial da vida. E, sim, isso é quando, assim, geralmente eles vão pegar pessoas que amavam essas pessoas, né? Então, ok. E um detetive que vai dizer que esse foi o caso mais, assim, chocante, que ele trabalhou na vida dele. Enfim, narrativamente vai ser a mesma coisa, né? Você vai ter pessoas que foram para Hollywood ou não, né? Tem o caso de uma cantora que, uau, uma tal de Christina Grimm, eu nunca tinha ouvido falar, foi até no Spotify dar uma olhada, que teve a carreira interrompida, assim, porque um maluco atirou nela. Sem ser essa menina, o resto de todo mundo ali é em Hollywood, né? As pessoas vão para Hollywood e lá elas encontram um stalker, encontram um explorador que as mata, ou elas estão em Hollywood e são piradíssimos, né? Como um ator da tal série lá, Sons of Anarchy, que eu nunca assisti antes, um ator da primeira temporada que pira, e aí, ao invés de só se matar, desgrama, mata outra, uma idosa e tal. É sempre assim, né? Ouça, como eu falei na introdução lá, ou as mulheres são vítimas de feminicídio, porque encontraram um macho tóxico, ou quando algum macho fica doido, quem vai pagar o pato, a conta, vai ser sempre uma mulher, né? Isso é estatisticamente, e nesse documentário, esses documentários têm que provar isso. São histórias tristes, geralmente você vai ter uma que vai te cortar mais o coração, né? No meu caso foi a da cantora, e é assim, ele não vai inovar nada, ele, documentário, não vai inovar nada no gênero, mas você vai conhecer várias histórias e várias personalidades, depois você vai procurar, se você se interessar, eu não conhecia nenhuma dessas personalidades, nem a cantora, nem a modelo, nem ninguém, né? Depois fui procurar algumas das informações e tal, nem o comediante que uma lá dela namorou, mas é assim, são histórias rapidinhas, que pra quem curte crimes da vida real, tá? Vai gostar do documentário, não tem grandes descobertas, assim, nem nada, são crimes, né? E já existe uma segunda temporada, vamos ver se ela entrará no max. Tchau, pessoal!